Essa é mais uma versão exclusive, produzida pelo DJ Clower Me DJ Kleber Mix As novas tendências da música eletrônica Como é que ela vem? Como é que ela vem? Seja que você aguenta seus pibas Como é que ela vem? Como é que ela vem? Como é que ela vem? DJ Kleber Mix Esse sim é o melhor da noite Aqui, até a concorrência dança Aqui, até a concorrência Como é que ela vem? Como é que ela tá? Ela tá doida Ei Kuzan Tá pensando que o seu som é bom? Como é que ela vem? Como é que ela tá? Ela tá doida Como é que ela vem? Como é que ela tá? Essa é mais uma versão exclusiva, produzida pelo DJ Kleber Mix Como é que ela vem? Como é que ela vem? Como é que ela tá?